O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já começou as articulações com o Congresso. O primeiro desafio é abrir espaço no orçamento para manter no ano que vem o valor mínimo de R$ 600 para os beneficiários do Auxílio Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi a primeira autoridade a reconhecer a vitória de Lula. O aliado do presidente, Jair Bolsonaro, falou em união. Não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para adiante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, reestabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. Rodrigo Pacheco também parabenizou o presidente eleito na noite de domingo. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado ligou para Lula e ofereceu toda a colaboração com a devida interlocução democrática para resolver os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros. O diálogo com o Congresso é um dos desafios do presidente eleito. O partido liberal de Jair Bolsonaro será a maior bancada da Câmara nos próximos quatro anos. Foram 99 deputados federais eleitos. No Senado, o PL também será o partido com mais representantes, 13 senadores. Para o cientista político Tiago Valenciano, é provável que muitos políticos de centro-direita negociem com o novo governo. Existem casos do PL que já estiveram na coalizão de governo do Lula, já estiveram na coalizão de governo da Dilma e embarcaram no PL nessa eleição exatamente para se aproveitar da legenda, do dígito 22. Não sejamos puritanos de imaginar que nós tenhamos deputados do PL 100% fechados com o Bolsonaro e que o governo terá dificuldade de negociar. Mas o diálogo com o parlamento deve começar já no governo de transição. Lula prometeu na campanha eleitoral manter o Auxílio Brasil em R$ 600, mas a proposta do orçamento de 2023, que tramita no atual Congresso, prevê o benefício no valor de R$ 400. Para evitar a redução, o novo governo precisa negociar recursos que banquem a diferença. O líder do governo na Câmara diz que aguarda orientações de Bolsonaro sobre as negociações da transição. No caso dos R$ 600, é uma proposta coincidente, tanto do Bolsonaro quanto do presidente eleito Lula. Então, acho que isso vai acontecer, uma PEC para permitir, dentro de um novo teto, que isso seja pago.